Esse é o meu território. Alguém pediu um suporte técnico? A CIDADE NO BRASIL 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 As obras e a solidão são minhas aliadas. A CIDADE NO BRASIL As tropas chegarão em 5 segundos. Heróis da batalha! Que comece a caçada. Essa é por minha conta. Nada atrai um tubarão mais rápido do que o doce aroma do sangue. O ACAR no topo da tela exibe informações detalhadas de ambos os times. Se o inimigo possuir muito mais ouro que você, evite enfrentá-lo diretamente. O ACAR no topo da tela exibe informações detalhadas de ambos os times. O ACAR NO BRASIL O ACAR NO BRASIL Um inimigo foi abatido. O placar no topo da tela exibe informações detalhadas de ambos os times. Se o inimigo possuir muito mais ouro que você, evite enfrentá-lo diretamente. A equipe inimiga está dominando. Um aliado foi abatido. Um inimigo foi abatido. Um inimigo foi abatido. Amigos são um luxo ao qual eu renunciei há muito tempo. Um inimigo foi abatido. Dominando! Dominando! Lam... É apenas um código. Use-se o inimigo! Silenso-se o nem mesmo! Não, just morda! Simeu! As torres ficam mais fortes a cada disparo. Tome cuidado ao se aproximar delas. Tome cuidado ao se aproximar delas. Os dragões Overlord e Tirano surgiram. A proteção das torres caiu. Balistas liberadas. Inimigo imbatível. Eu enterrei meu passado. Foco apenas no futuro. Sua equipe destruiu uma torre. Um aliado foi abatido. Inimigo implacável. O aliado foi abatido. Neutralizado. Sua torre foi destruída. A vida é mais dura que a morte.